A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí já podemos começar. Pra começar, queria pedir pro senhor se apresentar. E em seguida, aí vou colocando essas perguntas, né, desse roteiro que a gente tem. Eu vou falar linguagem, Guarani ou Português? Vou falar primeiro em Português. Depois vou falar em Guarani. Só que duas vou falar, né? Então, primeiro, queria pedir pra senhora falar o nome e o lugar que a gente tá. Qual que é o nome do lugar que a gente tá? Meu nome é... Cunhapa Turandu e... Cajuana. Pusco. 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 Quai Mache... Dáil Pusco. Dupús. Pusco. 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 Mearneron. Pusco. Dupús Pusco. úng. Boa tarde, né? Meu nome é Jorge Gomes. Eu sou Inayê Gomes Lopes, da etnia Guarani Kaiowá. Sou professora na comunidade e também faço parte da comissão de liderança. Meu nome é Batido, é Tito Villarba. Meu avô é Juan Antonio Villarba. Eu sou Miguel da Silva, nascido e criado aqui mesmo. Meu nome é Adalto Carbóide Almeida, sou da Tiguassu. Tereza Lopes, eu sou a filha da dona Juliana Lopes. Em português é a Leila, né? Eu gosto muito do meu nome original mesmo. Sou alpidio liderança, cacique da aldeia, daqui da Potreiro Guassu, né? O nome desse Teco-Rá é Potreiro. Teco-Rá Niporã, município Dourados. A aldeia Serroí, município de Guia Lopes, fica no meio da cidade. Guirarocá. Kocuei, a aldeia Kocuei. E a gente está aqui, uma grande luta para poder movimentar e para acelerar o processo da demarcação da terra. a aldeia Rafaça e da Pete, county acertados para o низ! A aldeia Rafaça e daений Cac adjusting. Dess, como a aldeia, americípio doприcoambiente, или que devem comprensionar establishment. A Barcelona e Brasil comanderadia, há cerca de algumas vezes, se tente parawaysinho comAnglés, Foi assim que aconteceu naquela época, né, que o fazendeiro entrou em contato com a FUNAI, né. Aí pra poder se trazer tudo na reserva, o pessoal, a indígena que tava no Teco Rá, pra trazer tudo, né. Naquele oito reserva. Você vê, é do região, né. do Poelitoque foi levado ao Sassorô, aquele lá é uma reserva, né. E para o lado do Jaguapiré foi levado no Sassorô. E para o lado da onde está o Arroio Curá foi levado no Pirajuí. E para o lado de Amambai foi levado para o Taguapiré e para Amambai. Fui juntando assim, entrando no carro da Funai assim, ia juntando o pessoal. Naquele tempo esse aqui era mato ainda. Mato, ninguém mexia. Ninguém, ninguém. Só nós que... Meu pai que dizia, meu pai fazia roça, né, que trabalhava. Então ele comprou esse fazendeiro, ele viu que o índio está lá dentro. Parece um boi que... parece um boi que vendeu, está no curralo para vender, coitado, esse boi no açougue. Ele põe tudo lá para engaiolar, para vender. É assim que antigamente compraram isso no tempo da guerra do Ratulio Vargas. Quem faz é o governo da república lá de Apóteles. Quem faz é o governo da república que faz isso. Eles chegaram aqui falando assim, vamos fazer nossa roça junto, vamos plantar para nós comer. Eles foram enganando a família indígena, né. Então é onde começou, eles criaram raiz ali, né. E começou falando, não, a partir de agora eu comprei essa terra, essa terra é minha e vocês vão ser meus peões. Entrar dentro da casa, falar, vocês vão sair daqui. E o que que nós íamos fazer? E onde os indígenas começaram a sair, né. Alguns foram para o Paraguai, outros foram para Piracuá e foram assim se deslocando para outros lugares, né. Aí veio em 1971. Daquele tempo que eu estou com a idade, quase 12 anos eu. Foi em 1971. Aí demarcou aqui, a FUNAI que demarcou aqui. Antes disso não tinha, assim, dono de terra, né. Aqui é minha propriedade, aqui é meu lote, não tinha isso. Todo mundo trabalhava tudo junto, né. Isso há muitos anos foi a culpa do Estado, fez essa repartição de nossas aldeias. E quando o fazendeiro comprava, ele fazia título para ter o documento. Falou para o meu pai para se culpar daqui, para outro lugar. Porque ele comprou essa área aqui. Como acontece também aqui agora, daquele pedaço lá. Assim também, ele comprou, aí ele mandou, mandou embora tudo daqui. Aí a pessoa saiu. Antigo homem da Índia, ele era bobo. Eu não podia, dava tiro para cima dos índios. Meus parentes, dava tiro, os índios. Cujia tudo para o Paraguai, passava tudo. Mostrar para ele daquele que, os pigardas, daquele que é buscar pé, né, daquele. Mostrar se eu entrasse aqui, aí arrumou o trai dele, ó, partiu já. A gente fica emocionado por causa disso. Se fosse, na época que eu estava sabendo, eu não sairia daqui, não. Porque eu nasci aqui, me criei. Se fosse meu irmão mais velho, eu não saía. Porque a gente saiu daqui, porque a gente não estava sabendo o que iria acontecer de hoje. Fomos expulsos, fomos mandados. Muitas vezes, pela ajuda do governo, pela ajuda da Funan, pela ajuda da igreja. Eles colocaram nós lá, pensando que a gente conviveria com o Patrício lá, em paz, em harmonia. Mas só que isso não acontecia. Nós queremos que essa terra for demarcada mesmo. Porque onde meu tataravô, meu bisavô, foi expulsado daqui, a gente viemos voltar aqui, recuperar nossa terra de volta. Nós não estamos invadindo, não estamos roubando de ninguém, nós estamos requerendo nossa terra. Essa terra que não está agora, na terra tomada, é nossa, mano. Só que os fazendeiros, os caras aí, tomaram de nós no antepassado, né. Primeiro retomado que fez, aqui em Mato Grosso do Sul, foi o Guaraninha Andeva mesmo, Marçal. Depois que surgiu mais, né, o parente. A queira originalmente chamava, em 1927, o que está na placa lá, já é o nome daqui, chama Caguruçu. É originalmente. Primeira retomada foi o Itaú. Itaú, Caguruçu. Segunda retomada foi o Guracambiú. E terceira retomada, aqui em 2015, foi o Itaú Igua, que nós fizemos essa retomada. Nós viemos aqui, em 98, retomamos a nossa terra aqui, Poterê Iguaçu. Sabemos que é nossa. Depois de tudo, de tudo que passou, depois que eu vim novamente da Missão Caiuá, e eu vim novamente para a fazenda onde me criei, né. E nessas alturas, o meu povo mora tudo aqui na aldeia Piracuá. É meu pai, morava meu tio, sobrinho, tudo, tudo, meu povo. Um dos líderes, né, que é o Lázaro Morel, falou para mim, Jorge, você tem que vir. Você tem mais direito de lutar por essa terra do que qualquer outra pessoa. Porque você nasceu aqui. É, estou histórico. Teu pai conta que você nasceu do outro lado do rio. Teu embíguo está enterrado aí do outro lado do rio. Você tem direito de vir, lutar, e vamos lutar. Eu sou nascido e criado neste lugar. Aqui está o meu avô, o meu tataravô, o meu bisavô. Então eu estou aqui pelos conselhos que deram para mim o meu tataravô e o meu bisavô. O meu avô, o meu tataravô, o meu tataravô, o meu tataravô. E para dentro. Muita gente diz assim, culpando o CIMI, culpando o Ministério Público, culpando a FUNAI. Aí não, nós mesmos veio, a FUNAI não precisa mandar para nós, o Ministério Público não precisa mandar para nós entrar, e nem o CIMI não manda para nós entrar, nós que vem, nós mesmos sabe, o CIMI não sabe que o viveste na época onde morava o nosso pai, o nosso vô, o nosso bisavô, tataravô, eles não sabem, nós que sabem, os que nós moramos aqui, avô, o que morava aqui, que ele morreu, que ele chamava Laranjeira, e o Nhan Nhan Deru era irmão dele, aí ficou a história, esse lugar aqui, para Laranjeira Nhan Deru, que ele já morreu, eles são o fundador aqui, há muitos anos. Nós somos índio Guarani e Caioá, nós queremos aquele que era a nossa terra, onde está a caveira de nosso parente, por isso que nós lutamos. Eu vou deixar a sementão do meu pai? Não vou deixar não, eu não vou descer, eu vou ficar junto com o meu pai, no cemitério dele. Essa terra foi tradicional, aqui no Itaquiraí mesmo, tem um cemitério que é bem antigo, ali embaixo, onde as famílias antigas morreram e foram enterradas ali. Então, vivia aqui, quando os fazendeiros, os poceiros chegam, eu falo poceiro, quando eles chegaram, já tinha família aqui na Nhan Deru Marangatu. Com qualquer lua, elas estão longe. Só por causa de um pedacinho de terra, o fazendeiro está perseguindo a nós. Fala que nós somos violentos. Fala que nós somos invasores. Nós estamos invadindo a fazenda. Nós não estamos invadindo a fazenda. Nós não vêm do Ceará, nós não vêm do Paraíba, nós não vêm do Rio de Janeiro, nós não vêm em nenhum lugar. Nós estamos aqui novamente. Comparação, vou fazer assim. A mesma coisa, você matou um frango, uma galinha, tem 12 pintinhos. E tem que ter o pintinho. Não sai daquele lugar onde morreu a mãe e o pai dele. Música era o fazendeiro. Eu conheci, antes de parar, como que era o atrilheiro aqui. Como que a gente ia lá para Pirajuí. Como que era a estrada do atrilheiro aí quando chegou a missionário. Já sei. Já sei tudo. E como que foram lá daqui para Mambai. Como que era a estrada. Onde eu ia de cavalo, de carreta, tirava a erva por aqui. Eu conheci tudo. Aqui existia bastante a erva, erva-mato, tereré. E ali nesse rio Iguatemi, esse riozinho que cai ali, que vinha de lancha, o pessoal pegava a erva ali, né? Para levar para outro lugar, né? E a indígena trabalhava ali. Até hoje tinha ainda onde que foi encostada a lancha. Quando o meu pai e a minha mãe saí daqui, disse que aqui está tudo, tudo cerradão aqui, tudo. Tentei bastante bicho aqui, tanto aqui. Aí depois de 1970, eu voltei aqui. Aqui já está tudo só gramado, só. Só campo. O pessoal já viu a cidade, né? Sobrou só esse pedaço aqui. Eu cheguei aqui. Não tinha nada do que tem hoje. Não tinha ponte, não tinha posto de saúde, não tinha água encanada, não tinha energia. E a gente começou a lutar. Quando nós entramos aqui, a gente não tinha nada. Nós passamos fome, sede. Não tinha água. E eles tinham que fazer poço para beber água. 100 meses nós permanecemos na mata, né? Dentro da mata. A gente está ficando lá 11 anos. 11 anos sem plantar nenhum pé de nada, né? É, Laranjeira de Andeiro. A volta de novo pela nossa terra tradicional, né? E até 2009, eu ficava tranquilo. Depois de 2009, começaram de novo a despedida. Fomos parar no BR, passando muitos sacrifícios, dificuldades e muitas coisas. Fome, a tristeza. Depois de 2009, nós voltamos para cá de novo. Quatro anos andei nessa beira da estrada. Quatro anos. Primeiro entrei lá, o Zé Teixeira tirou e levou na outra vez, lá na outra vez. Nós viemos entrando também com 613 pessoas. E aí nós fiquemos na beira da estrada, dois anos. O Índio Guarani caiu, não é só. Nós não vamos invadir fazenda. Só que o Índio Guarani caiu lá, nós queremos pisar na nossa terra para morrer lá. Não é para depois de três, quatro anos para vender para outro pessoal, não. Nós queremos ficar lá com toda a família. Por isso nós estamos aqui e tem que ser devolvido de novo, da nossa forma. Não importa a quantidade da terra. Se eu precisar de um mato grosso inteiro, pode ser porque esse aqui era nosso. Fala, o índio é sujeira, o índio é tatu, o índio é uma porcaria dentro do mato. Vamos matar tudo. A gente entrou aqui em 98, o primeiro ataque que a gente sofreu aqui em 2000, né? Fomos expostos, muitas crianças foram baleadas também, mulheres foram estrupadas. Eu tenho bala no corpo ainda e até agora não foi tirado. Eu já sofri, fui baleado em setembro de 2015, né? Mataram o Simeão, né? Em 2005 mataram o Dorvalino, o assassino está impune, não está preso. Aqui na Ipoí também não conhece esse povo. Aí já sumiu dois rapazes, um professor, um deles acharam, mas o Rolindo ninguém achou. Já morreu nove pessoas. Fazendeiro é o que mata. Mataram o meu pai, né? Mataram o Nisio Gomes, né? Próprio das casas deles, vêm chegar e mataram, né? Nas casas deles, né? Cadê o Nisio? Onde que está? Só porque índio faz uma perícia de qualquer jeito e acabou, acabou, né? Ali que eu venho, cadê a legislação que se trata, todos somos iguais perante a lei e não é. Saiu tiro de ignorar aqui na porteira. Pá, pá, pá. Aí atirou de lá o pitoleiro e matou e caiu. E chutava assim, chutava assim. O morto. Minha filha foi atropelada ali, já foi enterrado ali. O sepultado dele, a dela está ali enterrado. Então essa aí é a minha preocupação. Coitado, ela vem de lá do serviço dela. Ele trouxe dinheiro para trabalhar, comprar alimentação para o filho. Deixou quatro filhos sem ver nada a demarcação. É muito horrível essa situação nossa aí, tá feio mesmo. Mas parece que a gente não tem direito aqui no Brasil. Muita gente já morreu e a sua morte está sendo em vão, né? Muita gente já morreu e a sua morte está sendo em vão, né? O Dom Quitito morreu e o filho dele mataram ali friamente, né? Tudo ensanguentado. E ainda tiveram a coragem, né? Os fazendeiros tiveram a coragem de acusar o próprio irmão que matou, que é assassino dele, né? Então isso é injusto com a comunidade, é injusto com a família, né? E agora ele quer negar, não. Não vai negar, eu não vou negar. Está aí o cemitério dele. Esse jagunço aí queimaram tudo na nossa casa. Nosso barraco que tive, o que tem de bom, ou seja, alguma coisa, roupa nova, aí levaram. Queimaram tudo, a minha roupa, meu colchão, meu fogão, tudo, minha casa aí. Queimaram tudo. O fazendeiro não permite que vá no campo caçar, pescar. Tudo isso, se ele ver o índio, ele atira por cima do índio. Se nós reclamar lá, ele vai matar nós e carregar no caminhão, ele vai jogar lá no rio. Porque o Paraguai é pertinho daqui, fica só cinco quilômetros. Os fazendeiros indígenas estão fazendo como cachorro, né? Como porco, né? Como bicho, né? Ele falou assim, ó. Hoje vai cair um touro, uma vaca, um bezerro. Vai cair três, ele falou assim, vai cair três. Ele disse que vai matar um homem, uma mulher, um rapaz. Mandaram quatro pessoas pra matar mesmo nós ali na porta. Ele vinha com revólver, vinha com foice. Ele queria sair na marra daqui. Indo, foi, indo, foi, e jogou veneno forte ali, ó. É pra matar um criança. Querer matar, já bateu, já pegou foice, né? E põe, aqui foi, aqui foi sada, né? E levei pro hospital, né? Eles vieram, atacaram os professores da cidade ali, acompanharam os fazendeiros. Também temos nossos alunos aqui do ensino médio. Então foi um confronto, assim, muito grande mesmo, né? Nossos adolescentes até alguns desistiram de estudar, porque tinha esse receio, né? O governo, nós queremos que o ônibus próprio para indígenas aqui no Tajassu. Que pra gente ir com o filho dos fazendeiros não é boa. Não dá. Nós queremos que o ônibus para nós, porque nós passamos muito preconceito. Nós passamos muito racista por filho dos fazendeiros. E outra violência também nós sofríamos pelo agrotóxico. Sempre passaram veneno aqui e nós dava muito a doença. Quando passa veneno, a gente fica tudo aguardando. A gente nem saiu nem a casa, tem que ficar parado, porque passa no avião. Nós temos o nosso pajé que canta e que reza, que benza a nossa água para que não venha deixar nenhum da nossa comunidade entrar em óbito por devido à água envenenada. A gente tem medo de tudo, né? De pistoleiro, né? Para não ir para o hospital, né? E quem trabalha lá no hospital é o filho do fazendeiro. Isso aqui não é do fazendeiro não. Isso aqui já usaram muito. Já usaram muito as nossas aldeias. O canavial está valendo mais que é do corpo do menino. E o gado está valendo mais que é do corpo de umas pessoas. Usando as nossas coisas há muitos anos. Tendo soja. Parece que naquele momento a pessoa fala, não, tem coragem. Luta pela tua família e luta pela nossa família e luta pelo teu povo. Aqui nós estamos construindo casa de reza para que venha também nós ter um novo começo, né? Porque a casa de reza e o nosso cântico, a nossa reza, significa muita coisa para a nossa etnia. Nós ainda não perdemos nossa tradição. Nós temos nossa reza, nossa sabedoria. Nós respeitamos e queremos ser respeitados, né? Nós dançamos para engrandecer, para respeitar nosso Deus, nosso Pai. Deus existe só uma, né? Na nossa tradição Guarani, Ele já deixou tudo aqui na terra e no céu, né? Quem vai cuidar do mato? Quem vai cuidar do rio? Quem que vai cuidar do vento? Quem que vai cuidar de muitas coisas? Cada um tem seu Deus, né? Ça, deixa tu chamar, chuva? Isso é tudo. Isso é tudo. É... É... A gente precisa de um espaço, a gente precisa do nosso tecorrá para nossos filhos viverem bem, né? Para a gente educar nossos filhos com mais facilidade, de eles terem o espaço mesmo, né? Nós não queremos só também o Brasil inteiro, nós queremos só apenas onde o cacique pajé cantava, rezava, batizava nossas crianças, onde tinha casa de reza, onde nossas crianças vivem caçando, vivem pescando, respirando o ar puro. Esse lugar que nós estamos foi onde o Tupã usou o pajé para que venha consagrar esse lugar. O Laranjeira Nyanderu era um rezador, rezador que rezava aqui, né? Ele morava bem aqui, lá desse mato morava. Laranjeira Nyanderu, o nome não é Laranjeira, o nome próprio é Laranjeira Nyanderu. De vez em quando eu fico nervoso, tenho um ar pesado, tô nervoso, soando. Daqui a pouco forma uma nuvem e vem um ventinho bem gostoso e passa de mim. Aí eu percebo que Deus, Ele faz por mim, né? E quando Ele vem, ou um rezador, Ele canta, chacoalha seu maracana. Aí Ele para, como diz, meu tio, fica em cima da gente, na casa da gente e olha, né? E Ele deixa as coisas que você precisa materialmente. Deus nunca nos abandona, Nyanderu. Nosso pai, indígena, Ele cuida da gente, Ele não deixa acontecer nada. Hoje, eu entro no mato e eu vejo assim, sem vento mesmo, aí as árvores começam a se mexer as folhas, né? Parece que tem vento, mas não é à toa que estão assim. Eles estão conversando um com o outro, a natureza conversa um com o outro. A madeira tem veia, a madeira tem sangue. Então, só que ninguém, não lembra em consideração o que a madeira fala, a natureza fala. Se você derrubar o mato, você vai faltar amanhã depois para o seu filho, para você. Como é que você vai fazer casa, né? E aí, como é que os pássaros vão fazer casa nos buracos? Como é que você vai ir no mato procurar abelha, um jatei, um auropo e outro tipo de abelha? Se você derruba todo o mato, como é que essas abelhas vão fazer sua casa? Essa terra que nós estamos aqui, essa aqui nós vamos ter, nós vamos plantar, nós vamos segurar e limpar e nós plantar nossa rama, para a gente produzir o nosso arrozinho, para a gente alimentar a nossa criança. E muitos lugares por aí, não é todos também, mas é muitos lugares por aí. Você acha lavoura boa, tem mandioca bom, tem criação, por exemplo, aqui em casa. E eu tenho para mostrar. Um pouco de cada eu tenho, né? E aí as famílias estão plantando a sua roça, fazendo criação de animais, né? E o que eles podem, estão criando. Então, também vende, né? Para fora. Nós estamos vivendo pela terra, nós estamos plantando mandioca, batata, abóbora, milho, Pouquinho mais, nós não estamos passando fome. Nunca pedi para o fazendeiro, me dá um arroz, me dá um quiabo, me dá aí manga, me dá um belacia, não. Nós plantamos um pouquinho para nós viver. Planta mandioca, banana, cana, milho, abóbora, batata. Eu plantei a rama, eu criei todos os frangos, todos que ovo. Agora estou começando a plantar de novo essa minha rocinha. Tem banana, é o cana, é o milho, não é milho saboroso, é milho de outra variedade. Já é dos brancos essa aí, ó. É a de tupi. A cada um já tem pedaço de mandioca, já tem batata, já tem banana, milho. O meu irmão lá em cima plantou feijão, plantou milho. E agora já melhora um pouquinho, já, né? Aqui é para a venda e já vai tomar mandioca aqui, né? O nosso feijão tradicional, o de nossos crioulo é o seguinte. Nos plantamos, colhemos, sem agrotóxicos. Tem nada tradicional e assim. O que que falta para nós? É porque nós não temos apoio. Isso que não tem. Porque nós carpe, olha, nós carpe sempre. Para plantar uma rama, essas coisas, mandioca. Mas o capim não deixa. Por falta de ajuda, por falta de incentivo do governo, a gente não conseguimos produzir de tudo que as nossas crianças necessitam dentro da aldeia. É o pessoal que não tem dinheiro para ficar sem roça. Nós não temos roça, nós não temos nada, nós não temos terra. Nós temos terra só para nós morarmos aqui. Só para a gente dormir e viver. Eu tenho muita criança que vai comer lá no lixo. Estou comprando só para comer no mercado. Antigamente não. Então, meu pai plantava bastante, mandioca. Muito fazendo grande roça. A sobrevivência da pessoal, né, é o sexto de governo. E agora, inclusive, está piorando agora. Foi cortado em várias bolsas, a família da mulherada aqui. E aqui vocês recebem sexta? Recebem cada mês da Conab, né? Recebem só dois pacotes de arroz a cada 30 dias. Não dá para se depender do governo. A gente tem que depender da gente mesmo. A gente tem que depender só... Nhan de Uruguaçu, Nhan de Jara, é Deus que a gente depende, porque ele dá vida. Ele faz chover, ele faz a gente caminhar, ele faz a gente escutar, enxergar. Meu pai morreu com 76 anos, né? E eu tenho um tio, Jacinto, Irena. O senhor Jacinto morreu com 120 anos. Minha tia, Narcisa, morreu com 116 anos. Então, essas pessoas, o que tipo de comida que eles comiam para chegar a essa idade? Eu tenho certeza que eles comiam uma comida orgânica. Nunca comeram uma comida industrializada, nunca comeram uma comida enlatada, conserva. Nunca comeram mesmo. Então, por isso que eles têm vida. Então, eu quero deixar essa fala para o meu povo, Caioá e Guarani. Olha, porque o veneno está todo dia na mesa. Porque hoje o governo liberou 260 mil toneladas de agrotóquio para se usar na agricultura. Coitada mãe terra, não tem mais descanso. Tira agora, mas de tarde já passa o veneno e já vem outro plantio, outra planta em cima. Então, não está dando descanso para mãe terra. Por isso que nós viemos aqui, retomamos o que é nossa terra. Porque os fazendeiros já têm muito enriquecendo a nossa terra. Porque acabaram o nosso fruto, guavira, acabaram o remédio tradicional, acabaram tudo o nosso caça. Aqui, cheio de tempo, é remédio. Remédio mulher, remédio ovelho, remédio menina. Eu tenho momentos que eu fico pensando, gente, que aqui é o lugar do indígena. E aqui a gente foi expulso por causa da erva. Porque aqui existia bastante erva mate. E agora não existe mais nenhum pé de erva. Há 500 anos e pouco atrás, mataram muitos indígenas, né? Nesse tempo da ditadura militar, muita gente morreram. E hoje só restou nós. E creio que se não mataram todos naquele tempo, porque agora a gente vai resistir, né? Eu quero ver se um tempo pisará na minha terra de novo ou não. Estou esperando até hoje. Eu peço para Deus. Estou esperando essa resposta até hoje, mas nunca sei. Eu não quero só para mim. Tem meu neto, tem minha neta que está crescendo e vai casar. Tem meu filho que vai casar, tem outro que vai casar. E é onde que vai morar? Não é muito. É um pedacinho. Para não incomodar o fazendeiro. Eu sinto uma dor dentro do peito, porque nosso Brasil é rico. E a gente passamos essa dificuldade aqui dentro da aldeia. A aldeia que nós moramos aqui é muito precária, né? Faltar de água. Cezáia ajuda nós. Ajuda muito pouco. Quero que vocês falem um pouco por que não está visitando nós. Não está fazendo serviço. Porque a guerra é nosso. Só depois que a gente morrer tudo que a gente vai parar. Porque esse novo governo, a gente não vai saber o que vai acontecer com a gente, né? Na campanha que vai ser atual presidente, eles amedrontaram sim, deram muitos tiros na BR, né? Mas a gente não sabe por qual razão, né? Se quer intimidar. É um governo doido mesmo. Porque pelo jeito que a gente ouviu na fala dele, né? Não está esperando só nossa morte, né? Nos casos dessas palavras dele, porque ele vai colocar, né? Que ele vai colocar todos que têm armas para matar o ser humano, né? Que ele está entrando para matar o ser humano, não é para defender o ser humano, né? A terra da indígena não foi demarcado ainda. Muitos conflitos não foram demarcados ainda. Por quê? Porque o presidente nem quer saber da indígena. Parece que não vive preso dentro de casa. Parece que a pessoa, você prende a pessoa dentro da casa dele para sofrer. E aí, quando você prende a pessoa, você que tem que dar alimentação com regularidade. Tem que regular as coisas. É assim que querendo fazer o Bolsonaro. Porque nós somos originários do Brasil. Nós somos povo brasileiro. É nós, indígenas, que somos povo brasileiro. Porque nós, originários do brasileiro. É isso que nós somos. Todos nós, Guarani, Caioá, Xavante, Tereno, tanto faz. Todos indígenas, é povo brasileiro, originário do brasileiro. Tiê, Caioá, Xavante, Tereno,anco, Favor. Essa bolsa discussão ainda mais no qual houves em Morro, do brasileiro do brasileiro. Amém. 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 Amém.